O Bahia foi a Itabuna e muita gente deve ter imaginado, ah, jogo fácil, né? Itabuna é o pior ataque do campeonato, não fez um gol em ninguém, moleza pro tricolor. É, mas não foi assim não. O time da minha terra jogou duro e dificultou muito a vida do Bahia. A turma de Itabuna saiu na bronca com a arbitragem e os tricolores felizes da vida. Com o resultado e com grande atuação do atacante Souza. Sabe aquelas situações em que a gente diz que só faltou chover? Pois nem isso faltou no jogo entre Itabuna e Bahia. Foram sete gols, duas viradas de placar e tinha até gringo na torcida tricolor. A paixão começou agradecendo meu sogro. Eu dei uma camisa a ele do Bahia, ele é casado com minha filha, dei uma camisa a ele do Bahia. E como eu sou Bahia fervoroso, doente, apaixonado, então eu disse ele, pra casar com minha filha tem que torcer pelo Bahia. Sabe o que mais aconteceu? O Itabuna, que não tinha marcado nenhum gol no campeonato baiano, enfim acertou a pontaria. Até chegar lá, a mira ainda falhou um bocado, é verdade. O time da casa precisou levar dois gols pra reagir. O primeiro foi de Fabinho, que recebeu o lançamento de Lulinha e cabeceou no canto direito. No início do segundo tempo, contra-ataque rápido do Bahia e Souza só escolheu o canto pra fazer dois a zero. A essa altura, pra acabar com o jejum do Itabuna, apareceu gente na arquibancada se escalando no ataque. Tá faltando um greço da vida, que mete 3x4 no baba lá e mata no peito e faz gol mesmo. Ih, será, hein? Ainda bem que não precisou, né? A sorte começou a mudar quando o técnico Ferreira mandou o time pra frente. Com a entrada de Juca no lugar do lateral Alegrete, o Itabuna ficou com três atacantes. E aí veio a oportunidade tão esperada. Momento muito importante para o Itabuna, não só neste jogo, mas em todo o campeonato. O primeiro gol do time neste Bahia não. Esse sim, a favor e dos pés de um jogador do Itabuna. Chorado de pênalti, mas suficiente pra torcida soltar o grito guardado durante cinco rodadas. O atacante Helder gostou tanto da ideia que repetiu a dose. Bate e rebate na área do Bahia e a bola sobrou pra ele, 2x2. Em menos de quatro minutos, veio a virada. Juca lançou na frente, Wagner avançou e tocou no canto. Itabuna 3, Bahia 2. Pouco depois, o Itabuna ainda reclamou de um pênalti nessa dividida entre Juca e o zagueiro Tite. O time da casa teve a vitória nas mãos até os 41 minutos. O artilheiro Souza recebeu livre na entrada da pequena área pra deixar tudo igual mais uma vez. Quando tudo parecia definido, mais um lance polêmico. O juiz Gleidson Santos Oliveira marcou o pênalti em Vander neste lance. Na confusão, o atacante Wagner do Itabuna foi expulso. Na cobrança, Souza deu a vitória ao tricolor. Foi um dia que a gente errou muito parte técnica. Mesmo assim, a gente conseguiu colocar vantagem no primeiro tempo. Nosso melhor momento no jogo foi o início do segundo tempo. A gente controlou melhor o jogo. Foi uma vitória dos jogadores. Os jogadores tiveram muita personalidade pra buscar o resultado. A derrota realmente nos deixa com uma dúvida muito grande. Até porque depois que o Itabuna fez 3x2, tivemos pra fazer o quarto e o quinto e não foi feito. Mas infelizmente no futebol é competência realmente dentro de campo que prevalece pra todos. Vamos conferir um dos lances reclamados pelo Itabuna. O lance do terceiro gol do Bahia. O Fabinho cobra a falta. Veja que o Fael cabeceia a bola e o Fael estava impedido. Estava à frente, o passo pro Souza foi legal. Só que o Fael, olha só a posição dele, lá por trás dos zagueiros, estava adiantado. E ele faz o passe. É um dos lances reclamados pelo Itabuna e procede à reclamação. Obrigada.